E aí galerinha das internet, vamos gravar mais um vídeo aqui hoje para fazer mais um quadro que vai fazer parte desse canal, que talvez um dia seja um canal, que talvez um dia não seja nada, só uma ideia maluca de alguém querendo ter um canal. Receitas de internet, elas funcionam? Elas não funcionam? Hoje a gente vai mostrar um Sandups que tem na internet, que a Paola mostrou para mim e para a Carol, e a gente ficou bem interessado, bem interessante. Corta para quem traz comida, vai logo, corta para as comidas, vai, a galera quer ver comida. A gente comprou as coisas nesse supermercado ali, que tem o preço super em conta, todo mundo acha muito barato, não, e daí a gente vai começar a produzir as coisas agora. Eu acho que esse vídeo está embaçado, está embaçado? Pãozinho, carne moída, desculpa, vegetariano. Queijo, a gente comprou esse queijo que estava na promoção, e cebola. E vamos lá. Na receita original, esses pães eram todos coladinhos um no outro, mas como a gente não tinha essa opção nesse supermercado aqui, que cobra o preço super barato nas coisas, a gente acabou improvisando e fazendo essa caca aí que você está vendo. Mas foi ótimo, corta essas coisinhas tudo na metadinha, esses pãozinhos, e a gente vai para a parte da carne moída. Na receita original, dizia para você colocar pó de alho. Esse é um negócio que lá nos Estados Unidos usa bastante, mas aqui no Brasil a gente não tem muito costume. Dizia para botar sal, e dizia para botar pimenta do reino. Eu adicionei aqui também pó de cebola, desidratado, muito bom. E vou botar azeite de oliva também, porque eu acho que azeite de oliva fica bom em qualquer coisa. E vai ficar mais ou menos assim. Coloca o azeite de oliva. Eu não sei se eu vou conseguir isso. Não consegue, né? Eu vou mexer isso tudo e eu mostro daqui a pouquinho. O cheiro já está bom, já dá para comer assim, quem gosta de comida árabe, fechou, formou. Vai ficar mais ou menos assim, deste jeitinho. Eu acho que o intuito é virar uma carne única, né? Para botar em cima daqueles pãozinhos e tudo, e vai ficar bem da hora. Diz ali 350 graus por 20 minutos. Só que o meu fogão é de pobre, não atinge essa temperatura. Então eu vou botar um pouquinho mais de tempo. Voltamos já, amiguinhos! Enquanto a gente está esperando ficar pronto, a gente lê as informações nutricionais deste queijo maravilhoso, queijo coelho. Engorda para caramba, tem esse negócio ali, proteína, proteína faz bem, proteína. Gorduras totais, engorda bastante, você vai virar um leitão. Fibra alimentar zero, não serve então para ir no banheiro, número dois. E sódio para caramba. É isso aí galera, vamos continuar com a receita. Eu não sei se tem alguém assistindo esse vídeo, mas essa etapa foi bem sucedida. A carne ficou muito boa, ela soltou água, gordura, todas essas coisas. Podemos passar para o resto do desenvolvimento desse projeto. Eu não sei porque eu estou mexendo a mão assim, mas... Vamos lá, como vocês podem ver, eu não sou muito bom de organização, então não ficou igualzinho da receita lá, porque eu não sou bom de organização. Ponha a carne, por causa do sombra. Coloque cebola. Cebola. Coloque o queijo. Queijo. Aqui a gente está usando o queijo coelho, eu acho que eles falam para usar o cheddar. Vamos lá, talvez isso dê problema, mas vamos ver. Eles não falaram nada lá sobre colocar molho nem nada, mas eu estou achando que esse negócio vai ficar muito seco. Então eu vou botar barbecue. Só um pouquinho de barbecue, tá gente? Não bota muito, exagerado, porque senão pode ficar ruim. Galera, não estou acreditando. Essas internets são boas demais mesmo, né? Olha só, ficou igualzinho o que tem na descrição desse vídeo. Só que não. Ficou tudo diferente, tudo desparelhado, porque é muito difícil se você não fizer um corte único no pão, tirar e colocar tudo no mesmo lugar. Então fica a dica aí. Não façam com pãozinho separado, façam com pão único, aqueles tudo coladinho no outro e corte único também, que vai ficar muito mais fácil. E é isso aí, vamos para o forno. Bom, galerinha, para finalizar, estamos aqui com ele pronto. O queijo coalho, ele não derrete tanto quanto o outro, né? Como a gente já sabia que ia acontecer. E é bem complicado. As dicas que eu dou. Um, frite a cebola antes, porque ela fica com gostinho aquele de cebola crua. Então, quem não gosta muito de cebola crua, que é o meu caso, então dá uma fritadinha antes, que vai ficar melhor. Outro, o tamanho da vasilha importa. O tamanho da vasilha onde você vai fazer a carne importa. O tamanho dos pãezinhos importam. Então, como no vídeo aquele é uma forma de pão já num tamanho pré-estabelecido e ela já mediu, já está tudo certo. Então fica mais fácil de fazer. Aqui, neste caso, eu não tinha uma forma na medida dos pães certinho. E isso foi um problema sério. Todavia, vale a pena. Então, experimentar. A gente fez com um pãozinho aqui, comprado no super, como eu falei antes. E não é tão maciozinho quanto aquele de lá. Então ele ficou um pouquinho quebradiço. Não fica muito parecido com aquilo que foi mostrado lá. Eu acho que é isso. Se vocês quiserem tentar em casa, depois me contem como foi. Porque aqui em casa não deu muito certo. E agora eu vou experimentar para ver se pelo menos ficou bom. Né? Vamos ver. A carne está muito gostosa. Mas ficou seco, como eu falei que ia ficar. Então, eu já imaginei que ia ficar seco. A versão deles eles fazem com queijo cheddar. Mas o queijo cheddar, ele mesmo que seja mais molhadinho, ele também vai deixar seco. Porque o nosso pão aqui... Amor, eu estou engasgando. Está muito seco. O nosso pão aqui, ele é muito maçudo, né? Então complica um pouco. Usem ketchup, maionese, essas coisas que talvez é mais certo. Ou coloquem molhinho dentro, para dar uma molhadinha no pão. Vai dar tudo certo. Obrigado por assistir esse vídeo. Até... Eu estou engasgando. Então... Até o próximo vídeo. Tchau.